Eu, lendo sobre a sua vida, deputada Sônia Guajajara, eu fico encantado ao vê-la se formando em enfermagem e em letras. E olho para a senhora e digo assim, eu estou diante de uma pessoa que se preocupa com o físico exterior e interiormente. É um pouco por aí mesmo, é um pouco por aí, essa sua preocupação em ter se formado em duas áreas aparentemente tão diferentes, mas que obviamente fazem sentido se a gente pensar no homem, não apenas na árvore, mas na floresta. Nossa, né? Acho que, sabe, tem que ultrapassar só o pensamento. É uma realidade. Hoje, essa relação homem-natureza como um só. Para nós, povos indígenas, não tem essa distinção, né? Bom, eu, quando eu me formei na saúde, como técnica de enfermagem, eu tinha essa preocupação de tratar as pessoas, curar, acompanhar, estar ali nesse momento de dor e poder ajudar. Estando lá na saúde, eu comecei a pensar que não adiantava eu estar ali esperando as pessoas adoecerem. Eu tinha que buscar formas preventivas, eu tinha que buscar outros meios para que evitasse as pessoas chegarem nesse ponto de estar doente e precisar somente de um tratamento. Então, eu fiz letras para o aniversário estadual do Maranhão, me formei em educação, entendendo a formação como esse potencial de transformação, o maior potencial de transformação da pessoa humana. E aí, trabalhei, estudei, trabalhei na área da educação e, aos poucos, eu fui entendendo que, para a gente transformar a pessoa humana e todo mundo ter essa saúde, era preciso também ter esse meio ambiente equilibrado. Era preciso, para nós indígenas, ter nossos territórios demarcados, protegidos. Então, é uma conexão, é uma conexão. Não há como pensar hoje proteção ambiental, educação, se a gente desconecta dessa vida própria, desse jeito próprio, dessa diversidade que é o Brasil. Então, hoje, quando se pensa, quando se fala desmatamento, muita gente só imagina as árvores caindo, motosserra, passando, destruindo tudo. Mas, é preciso pensar essa árvore também como parte do nosso corpo, como nossa própria existência, a destruição da natureza e a destruição da nossa vida. E eu digo nossa, não só nós, povos indígenas, mas a vida das pessoas, a humanidade no planeta. Então, a hora agora é de pensar isso, como pensar justiça climática a partir da justiça social, de garantir os modos de vida, de garantir políticas públicas de saúde, de educação, de trabalho para todas as pessoas. Então, a saúde é isso, você está bem como um todo, não somente como, como já diz a OMS, saúde não é só a ausência de doença. Então, nós, povos indígenas, temos esse pensamento global, que é preciso ter essas energias que vêm da natureza, que vêm da biodiversidade, dos animais, das plantas, que garantem também o nosso fortalecimento cultural. E aí, quando fala de desmatamento, queimadas, é uma interferência direta na soberania alimentar, na nossa cultura e no nosso modo de vida. Por isso, a gente defende o território, né? O território como a nossa casa, como a nossa vida.